e mais bonitos goleiros do futebol mundial tô zoando mano, sério, eu tô numa missão até dia 13 do mês que vem, temos um mês tá, temos um mês pra gente bater 40 mil inscritos, porque mês que vem dia 13 é meu aniversário, cara, me desce presente, compartilha pra geral deixa o comentário, deixa o like, assiste o vídeo até o final também, pra fortalecer mano, na hora de pegar 40 mil inscritos, não 1 mil, beleza? Mano, o vídeo tá insano, tá? Tiramos um jogador top, então assiste aí, tamo junto Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada? E cara já chega deixando seu like aí, se inscreve no canal, porque irmão, hoje a gente vai tá rodando aqui os destaques da Champions tá? E rapaz vai ser top demais, mano vamos tá rodando aqui então os destaques da Champions aqui no PES Mobile Vale, né mano? E cara, vamo que vamo insano então arregaça o dedo no like e se inscreve no canal, meu parceiro me ajuda a pegar 40 mil inscritos até meu aniversário, meu aniversário dia 13 do mês que vem então mano, temos um mês aí será que a gente consegue bater essa meta rapaziada? Então vamos lá, mano compartilha pra geral aí, beleza? E mano, compartilha tira um printzinho lá, não manda que eu vou tá postando lá no Insta, beleza? se você não me segue lá, link na descrição então vamo que vamo então é, primeiro comentário fixado aí no meu canal de Free Fire, tá? tô postando vídeo lá diretão comprometido bora lá, mano, bora lá então que rapaz, aqui o bagulho tá insano, hein meu parceiro rapaz ó mano, tá muito insano, véi tá muito insano, cê é louco beleza, vamo lá vamo começar aqui o normalzão, né mano o normalzão, véi ó começa clicando aqui de baixo pra cima igual tô fazendo, ó tem todo mundo, ó vai clicando vai clicando suavão que boas chegou aqui no primeiro que no caso é o Ederson a gente pega e clica três vezes, tá? ao contrário dos outros jogadores que a gente clicou uma vez então cara, vamos lá então bora contratar e já deixa o likezão e vamo lá, mano vamo lá insano foi para França Marquinhos é moleque topzera rapaziada topzera mano que reforçaço, véi reforço top, irmão reforço top aí, mano Marquinhos muito top, véi não humildo muito top beleza já conseguimos tirar aqui o Marquinhos então rapaziada vamo lá, mano porque cara tem muito cara top, véi eu nem sei te falar quem que eu quero tirar aqui mano, Benzema é brabíssimo Kantê Ederson mano tudo top, véi não humildo tudo top opa ó já contrata direto mano já não pode tá ligado você tem que vir assim ó clicando em todos os jogadores tá e depois que você clicar em todos os jogadores aí sim clicar uma vez né ó chegar lá no Ederson a gente clica três vezes aí sim vai e contrata mano aí é só correr pro abraço só correr pro abraço ó ó três beleza então vamo contratar mano vamo contratar vamo ver pra onde que vai isso aí vamo ver foi lá pra Inglaterra quem que vai vir do do Monster mano do Monster City camisa número 47 47 irmão e tá aí rapaziada insano irmão insano caraca velho rapaz número 46 muito apelão velho muito apelão olha a ficha mano olha a ficha dele velho do foda aí tá ligado muito top mano muito top ó já merece seu like mano já merece seu likezão aí então ó só deixar o like aí e se inscrever no canal também cara mano eu sei eu sei que você é você é um dos caras tá é pra você e o outro aí não tá eu sei que você é um dos caras que assiste o vídeo aqui nos meus vídeos aqui no canal não é inscrito não é inscrito eu sei velho eu sei você tá achando que eu não tô vendo né velho você tá achando que eu não tô vendo então se inscreve aí mano na humildade vamos lá então mano último giro rapaziada tem insano tiramos o Marquinhos o foda brabíssimo velho brabíssimo até falei errado aqui tá bom vamos lá então vamos lá mano eu particularmente quero que venha em Inglaterra não sei mano pior que tem o Benzema ali velho mano não sei vocês mano mas eu acho o Benzema muito top velho o Benzema é muito top deu mais pra jogar online irmão deu mais pra jogar online sem entrar avantaço velho quase sempre eu pego o Real Madrid mano aqui esse time montado mesmo foi lá pra França mano Marquinhos de novo cara não mano aí rapaziada aquele time lá montado já né mano tipo assim você vai lá e escolhe o Barcelona você vai jogar com o time do Barcelona não com o seu time entende direto mano eu pego e e e jogo com o Real Madrid tá ligado mano Benzema é muito top velho não muda bom infelizmente né mano Konami tem dessas aí de ficar colocando jogador repetido tá ligado e rapaziada deixa eu falar um bagulho aqui com vocês mano é deixa eu falar um bagulho aqui com vocês o que que pega irmão tá vendo esse empresário aqui onde temos o mito Tony Krois Lewandowski temos Piquet mano os caras top vocês querem que eu abro ela esse empresário aqui aliás ou não mano deixa aí nos comentários fechou então é isso aí tamo junto mano já comentem também quem que vocês tirou aqui nos destaques e aqui nos destaques da Champions porque eu abro uma votação lá rapaziada deu quase 90% de voto pra mim abrir os destaques da Champions tá entre os destaques da Champions e o post que eu acabei de mostrar aí pra vocês então irmão se você quer que eu abra no vídeo de amanhã os posts aqui esses posts aqui que ficaram já deixa aí nos comentários beleza que eu vou estar lendo aí depois e mano é isso aí tamo junto me segue lá no Instagram link na descrição primeiro comentário fixado aí tá o link do último vídeo que eu postei lá no meu canal de Free Fire irmão atualmente igual eu falei pra vocês que eu ia postar vídeo toda semana postei vídeo segunda-feira nessa segunda-feira e na segunda-feira passada tá segunda-feira eu tenho mais vídeos de novo e eu já tô me organizando aqui já pra aumentar a frequência mano já vai pular pra dois vídeos aí na semana entendeu então cara sempre fica ligado lá você que é inscrito principalmente muita gente daqui é inscrito lá então vai lá assistir beleza tamo junto é nóis e se você gosta mano de ver uns highlights e tudo mais mano eu vou dar uma dica insana lá tá de como dar uns capos insana fechou é isso aí então tamo junto é nóis falou forte abraço e fui foi Vamos lá.